Não, mas nós não vamos ter... Nossa! Tá quente aqui! Olha essa produção! Leo, assistente! Obrigado! 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 Twitter! Gravando com o Damon e Joe Oh! Gravando com o Federico! Oh! Vamos, gente! Eu vou gravar o vídeo todo assim! Ah, mas não! Não vai acontecer assim! Esses dois, esses meninos! Joe no meio! Yeah, Joe no meio! Let's do this, ok? Sound speedy? Tá bom! Tá melhor assim! Eu tô achando que essa câmera vai tudo cair pra frente! Merda! É isso que eu tô pensando agora! Ainda não tô entendendo o que vamos fazer! Just you start! Hoje no mundo eu, Damon e a Jo! Oi! Vamos explicar o vídeo que eu não entendo ainda! Queremos fazer essa colaboração faz tanto tempo porque esse menino lindo sempre tá aqui! Mas essa é a primeira vez que a gente vai filmar o vídeo junto! E sabe que o fã número um do Brasil dele sou eu! Não! Na verdade É verdade! Hoje vai ser uma grande mistura de inglês e português mais que normal! Porque o Federico também fala inglês e também fala português A gente tenta! A gente tenta! Como eu em português! A gente juntos não podemos conversar! Sempre! É verdade! Cara, eu entendo quando o Damon não entende! E o Federico não entende quando ele não entende! Aí a Jo da risada, quando eu faço piada, a Jo da risada! Aí eu falo assim, o Damon não entendeu! Aí o Damon falou alguma coisa, a Jo da risada! Eu falo, não entendi! Aí eu explico! Mesmo isso, não entendi! Não entendi! A gente tem aqui algumas palavras que o brasileiro gosta de, digamos, torcer! As palavras são originalmente em inglês! Só que quando chega no Brasil, naquele país maravilhoso, a gente muda! Não quer dizer que você é burro ou não sabe falar! Ninguém é burro aqui, ok! É um jeito que até eu falo! Todas as palavras que estão aqui, fui eu que escrevi! Quando ele foi gravar esse vídeo, ele falou assim, Ah, vamos fazer essa ideia, não sei o que, vamos pegar algumas palavras! A Jo virou pra mim e falou assim, só começa a falar aí que eu vou notar algo errado! Então eu falo elas! Rimmel! Sabe o que é Rimmel? Rimmel! Rimmel! Gimelo! Não! Gêmeo! Rimmel é uma marca que se chama Rimmel! Rimmel! Isso eu não sabia! Rimmel é a marca! Foi essa palavra que eu falei pra Jo e aí começou tudo! Rimmel! Mas aqui nos Estados Unidos você não fala Rimmel pra falar mascara, você fala mascara! Próxima! Próxima! Tô suando! Gillette! 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 Não? Não! Gillette! Não é Gillette! Gente, o que que é isso? Ninguém sabe falar! É o meu sotaque em francês! Gillette! Seve actually! Gillette é uma pessoa que eu não posso dizer! Provavelmente é francês! Gillette! Colgate! 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 Quando você fala é Colgate! 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 É tipo uma coisa na garganta! Colgate! É o Colgate! Leves! Oh my god! Sabe Leves? A marca de... Levi's! Nice! É sério que é Levi's? É sério! É sério que é Leves? A sério que é Leves! Hambúrguer! Hambúrguer! Delivery! Delivery? Delivery... Delivery, não existe em português... Existe! Vamos! Delivery! Aí você é drive-thru! Drive-thru! McDonald's! Não! Big Mac de McDonald's com milkshake! Em milkshake também! Não hein, verdade! Criança de frases? Não, essa é a palavra. Sabe o que vai acontecer? Eu vou pro Brasil, eu vou tentar criar uma palavra. Você vai falar as palavras. Eu vou pensar que eu tô falando errado. É verdade. Porque pra mim é tão ridículo. Eu vou falar em inglês quando eu estou em inglês. Vai ser a mesma coisa. Com um sotaque brasileiro que vai funcionar. Aí em vez de cobrar água R$2,50, eu vou cobrar R$10 no table. Black Friday. Vamos fazer um shopping. Shopping também é outra. Um shopping no Black Friday. É assim que se fala. É Leo. É Leo. Black Friday. Black Friday. Black Friday. É Black Friday. Por que? Strip cheese. Isso é, realmente é assim. Dá uma frase. Nossa, a mina fez um strip cheese. Como strip cheese. Como queijo. Strip cheese. Strip cheese. Agora a palavra final. Que não é uma coisa boa. Que? Top. Não é legal não, tá? Mas por que que não é legal? Ah, não é legal não. Por que não? Ó o povozinho, ok? Tem uma coisa no Brasil. Além das palavras que a gente fala errado. Que é. Quando uma coisa viraliza muito e todo mundo fala. Acaba banalizando e acaba sendo chato. Não é um meme. Um meme é legal porque é divertido e você não precisa se divertir. Mimo. Meme. É meme. Meme. Top em inglês é top. 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 Top or bottom. E outra coisa. Em inglês isso não existe assim. Like that's top. Não. Você não fala isso. Quer dizer em cima. Our camera is on top of thousands of books. Por isso top or bottom. Eu não posso entrar no Brasil falando. Ah que legal. Isso foi top. Pode? Claro que pode. Então vou ser chata. Não. Vou ser chata pra mim e pra algumas pessoas que não gostam. Vocês acham que essa palavra top é chata? Agora comenta embaixo. Por favor. E também comentem outras palavras que talvez os brasileiros... Brasileirão... Brasileiraram. Comenta aí. Então se inscrevam. E também filmamos um vídeo no canal do Federico. É só isso. Damon. Fala alguma coisa. Eu não falei. Esse vídeo foi tipo 5 minutos. Pode falar. Acabou. Qual a última música que você ouviu, Damon? O quê? A última música que você... Gente, tô calada aqui atrás. Fia o quê? Que você ouviu. Ouvi. 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 Óbvio. Gente, ok. Acabou. Não esquecem de assistir os outros vídeos aqui, ok? Continuou. E vamos continuar essa conversa aqui. Beijão. Beijão. Tchau.